VIVI ALGUM TEMPO VIVI ALGUM TEMPO NO LUGAR Onde conheci uma garota linda Foi o seu primeiro namorado Foi inesquecível Mas o tempo passou Cada um seguiu o seu caminho Deixei fugir da minha vida O meu primeiro amor Esse tempo todo ela viveu e vive em mim É parte de mim Deixa ela ir Esse foi o meu erro Me sinto numa prisão Longe dessa garota Jamais esqueci Essa garota parceira Que é o meu grande amor Houve um lugar que eu vivi E a garota so young and bad Eu vi coisas em minha vida Some of them I'll never forget Everywhere I was empty preacher What happened What happened My friend My wife Because she was living within I lost my hand And shot her encouragement Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.